Seria muito mais fácil, porque ele sempre foi muito gentil, muito solícito, o Brito sempre é uma pessoa... Sim, o Alex trabalhou com ele, eu não sei como era nos bastidores, mas assim, pra entrevistá-lo era ótimo. Mas você sabe que a gente já tentou várias vezes fazer uma entrevista com ele e ele não quis mais. Ele não quis mais? É porque eu acho que ele tá mais recluso. Ah, mas pode ficar recluso, a gente vai na tua casa. Mas Brito, vamos quebrazer pra gente? Ah, a gente leva uns brioches, uns bolinhos. O manetone, o filho dele é muito simpático, a esposa é muito fofa. Aí sei que ele tava meio sumido, renasceu da cinza. Renasceu da cinza tipo Fênix. E aí olha tudo o que ele diz, quer dizer, uma parte do que ele diz. Olha lá. O que tá acontecendo em A Fazenda é muito mais fácil do que parece, pelo menos pra mim tá claro. Acompanhe meu raciocínio. Para convencer Deolane Bezerra a entrar no reality, disseram a ela que ela teria tudo para ser a grande campeã no final. É mesmo? Vocês acham? Ah, então eu vou. Esse argumento, aliás, a direção usa sempre para convencer os artistas mais caros, mais populares, que vão dar mais repercussão para o programa. A maioria não cai nessa conversa, mas a Deolane caiu e foi para o jogo. Agora é o seguinte, que fique bem claro. Isso é uma combinação, é uma conversa de bastidor. Não existe documento assinado que garanta a vitória de ninguém. De ninguém. De nenhum participante, de ninguém que passou pela Fazenda. Não existe documento que comprove isso. Nem mesmo da Deolane, tá? Até porque, vamos combinar, que se existisse tal documento, esse papel, não teria valor nenhum na justiça. É claro que não. Seria, na verdade, um comprovante de trapaça. Compreende? Ok. Ok. Mas pelo valor do cachê pago a ela, que com certeza foi muito maior do que o cachê pago aos outros participantes dessa temporada, e pela alta expectativa de repercussão que a sua presença provocaria, alavancando audiências não só da Fazenda, mas de outros programas da emissora, e também alavancando negócios, publicidade, propaganda, etc. A preferência, inicialmente, a preferência da emissora, seria que Deolane vencesse o reality, a grande campeã. But... 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 As coisas não aconteceram exatamente como estava, digamos assim, previsto. No decorrer dessa temporada, a peoa exagerou nas contendas, nos conflitos, nas altercações, talvez até pelo fato de se considerar vitoriosa. E cometeu o grande erro, o erro fatal, que foi entrar em choque com a direção do programa e desafiar a própria Record. Meu Deus do céu! Vai desafiar a emissora dos bitos? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele é engraçado. Eu, se você é Record, contratava ele. Ele é muito bom, o Brito. Ele foi eleito pra comunicar bem. Só porque ele podia fazer os comentários, fazer tipo o que... O Cabral lá, eu lembro. Não, não, fazer tipo o que era o vídeo show pra Globo. Não pode ser, né? Podia. Mostrar as coisas internas dos programas. Participante disse que é maltratado. Vamos ver. E fazer. Ia ficar muito bom. Seria ótimo. Como o Marcos Mignon faz no Calderola. No Calderola. Ele é muito bom, Brito. Eu gosto. Ele foi o primeiro a reclamar da direção, né? Do Caralho. Mas aí que eu acho que é o problema. Tem coisa que a gente reclama em bastidor. Na frente da câmera não é lugar pra reclamar. É, resolveu em calma. Mas ele fez na frente da câmera, ele lembra? É, então. Mas aí isso causa uma encrenca generalizada, porque você expõe as pessoas, né? Sim. Uma coisa é a gente falar e se fala tudo. Ah. Uma coisa é a gente. Obrigado.